Olá, pessoal, sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Hoje iremos dar continuidade à nossa disciplina de Metodologia Científica, iremos abordar os conceitos básicos de pesquisa qualitativa. Eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Antes de iniciarmos, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Vamos lá? A nossa aula de hoje é versos sobre pesquisa qualitativa, é a continuidade da nossa disciplina de Metodologia Científica. Então, assim, antes de iniciarmos propriamente com os conceitos, é importante que a gente faça uma reflexão, certo? Tendo em vista o quê? dois grandes posicionamentos epistemológicos com relação a tipos de pesquisa. Então, nós temos, de um lado, o posicionamento epistemológico positivista, e do outro lado, o posicionamento epistemológico interpretacionista, certo? Então, o positivismo e o positivista, ele é um posicionamento que defende a pesquisa quantitativa como um instrumento a ser utilizado nas ciências sociais, nas pesquisas sociais. E aí, por volta da década de 70, mais ou menos, surge um movimento muito puxado pela antropologia, que traz essa ideia do interpretacionismo como um posicionamento epistemológico nas ciências sociais. E aí, existe um dilema, existem vários embates, e com certeza, esses embates e esses conceitos vão perdurar durante muito tempo. E aí, vocês me perguntam, professor, qual é o posicionamento epistemológico correto? Bem, o que eu posso falar para vocês é que não existe um posicionamento correto ou não. Na realidade, existem duas formas, dois olhares de se fazer pesquisa, e aí vocês precisam ter o conhecimento desses dois tipos de posicionamentos, tá certo? Então, o positivismo, e aí na aula anterior nós tratamos de pesquisa quantitativa, no sentido de eu apresentar para vocês os instrumentos. Mas, o percurso, né, ele tem, e esse percurso, ele tem dois principais teóricos positivistas, não só para a pesquisa, mas também para os conceitos, né, para a formulação, que são Augusto Conte e John Stuart Mill, né? Então, eles dois são os principais teóricos do ponto de vista da defesa do positivismo nas pesquisas sociais, tá certo? Para eles, né, o estudo social, o estudo do homem, ele pode ser realizado por meio de métodos das ciências naturais, e aí entra a estatística, né, seguindo uma lógica. Eles defendem a possibilidade das ciências humanas e sociais realizarem suas pesquisas através das ciências físicas, ou seja, dos conceitos. Então, é possível, dentro da construção de parâmetros, você estudar certos tipos de comportamento, tá bom? E aí, alguns pontos são importantes dentro do pressuposto positivista, né? Primeiro, o método científico, né, que, como supunha, né, diretamente adaptável das ciências naturais, né, Esse método, sendo uma adaptação das ciências naturais, ele teria condições de promover os meios fundamentais para duas coisas. Primeiro, para desenvolver o conhecimento acerca da condição humana. Segundo, para desenvolver formas mais efetivas de lidar com essa condição. Então, ele defende dentro, principalmente, onde defende que o método científico adaptado das ciências naturais, ele pode dar uma resposta, digamos assim, mais eficaz para os estudos sociais, tá bom? E aí, quem aplica esse tipo de metodologia vai utilizar-se de dados vindos de levantamentos amostrais e foca o comportamento em termos de variáveis, ou seja, você vai, quem usa esse pressuposto vai, né, tá, tá construindo variáveis que possam interpretar certos fenômenos sociais, certo? E aí, vem o interpretacionismo, certo? Que aí, ele é uma corrente que defende a pesquisa social, né, defende que a pesquisa social deve levar em consideração o protagonismo do ser humano, ou seja, que o ser humano, ele não é um objeto passivo, né? Então, os autores dessa corrente defendem que o ser humano, ele é um ser que interpreta a sua realidade, que modifica, que adapta. Então, por conta disso, ele deve se levar a essa questão do protagonismo do ser humano nas pesquisas sociais, tá certo? E aí, nesse posicionamento teórico, a vida humana, ela é compreendida como uma atividade interativa e interpretativa, né, proveniente das relações entre as pessoas. Os procedimentos metodológicos podem ser o quê? A observação participante, entrevista, história de vida e muitos outros. Nós vamos, nós vamos estar discutindo isso com mais profundidade, e vocês, quando estiverem na disciplina de TCC, e conversando com os orientadores de vocês, vocês vão ter mais profundidade nos estudos acerca desses procedimentos, tá? E aí, a pesquisa qualitativa, ela vem dentro desse viés, né, desse pressuposto, digamos assim. E aí, eu trouxe alguns conceitos relativos à pesquisa qualitativa de Bogdan e Bicklin, né? Então, assim, primeiro eu quero que vocês entendam uma observação, né? A pesquisa qualitativa não é tão passível de definição quanto a pesquisa quantitativa. Na aula anterior, eu dei uma definição do que seja pesquisa quantitativa. Mas, na pesquisa qualitativa, nós não temos essa condição de ter uma definição, pois a pesquisa qualitativa, ela é uma expressão genérica, né? E que ela arremata, né, ela leva a vários caminhos, certo? Então, ela possui atividades de investigação que se apresentam de forma específica e possuem características de traços comuns, né? Devem-se perceber dois aspectos na pesquisa qualitativa, né? As peculiaridades, né? E aí, eu devo, eu privo aqui, peculiaridades, e as modalidades. Então, nós temos várias formas de se promover a pesquisa qualitativa. Em cada uma dessas peculiaridades, há uma abordagem, ou um conceito, ou uma visão do que seja pesquisa qualitativa, tá certo? E aí, algumas características, né? E aí, eu destaco essa, que a pesquisa qualitativa tem como campo o ambiente natural, né? Que se apresenta como fonte direta dos dados, e como principal instrumento do pesquisador. Diferentemente de gráficos, de tabelas, de dados, de censo, né? A pesquisa qualitativa, não. Ela vai, é feita em corpo, ela leva, tem como campo, o ambiente natural, né? E, também, uma coisa que chama a atenção é que os dados coletados, eles são, predominantemente, descritivos. Então, o que é que acontece? Todos os dados da realidade são considerados importantes. Você não vai, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa qualitativa em uma escola, você não vai só lá para ver diários e documentos, não. Então, tudo que você puder descrever e ser coletado, isso vai ser muito importante para a sua pesquisa. E aí, isso vai desde depoimentos, documentos, né? Enfim, tudo isso legitima a sua investigação, tá certo? E aí, eu queria falar aqui um pouco sobre as bases teóricas, de forma rápida, certo? Por conta do tempo. Mas que o enfoque da pesquisa qualitativa, basicamente, que surgiu lá na década de 70, né? Ela tem três bases teóricas, certo? Ela tem a base teórica estrutural funcionalista, ela tem a base teórica fenomenológica, e ela tem a base teórica histórico estrutural, certo? Vocês vão poder estar fazendo a leitura melhor, estou disponibilizando um material complementar nos anexos da nossa disciplina, certo? No classismo 1. Mas, o que é que eu queria chamar a atenção de vocês? Dentro dessas bases teóricas, por exemplo, o histórico estrutural, ele é a base teórica do materialismo dialético, né? Então, tem aqui uma base marxista forte. Então, se você vai fazer uma pesquisa marxista, você vem aqui exatamente para essa base teórica histórica estrutural. E a fenomenológica, você, por exemplo, vai tratar da etnometodologia, né? Que é um desmembramento da etnografia, nós vamos discutir isso na próxima aula, certo? E aí, nós vamos trazer a obra de Garfin, que é um bem a fundo, tá certo? E essas são as bases teóricas relativas à pesquisa qualitativa. Bem, professor André, o senhor é de qual vertente? Bem, eu uso, eu tenho como base teórica a fenomenologia, né? E eu uso, né, como método a etnometodologia, além de outras, além de outras técnicas, né? Que é o análise, o discurso, enfim, que eu vou já explicar para vocês. Mas vocês podem, em pesquisa qualitativa, vocês podem usar todas essas três bases. No Brasil, a maioria dos trabalhos feitos em pós-graduação, principalmente mestrado, doutorado, eles são feitos sobre a edgida da base histórico-estrutural do materialismo dialético, do marxismo, certo? Mas alguns trabalhos relevantes também, principalmente como ciclo de políticas que eu vou apresentar para vocês, a gente usa como base teórica a fenomenologia, né? O enfoque fenomenológico, ok? E aí, eu destaco, né, e o professor que está falando para vocês, o professor André, eu gosto muito de usar essa base teórica da fenomenologia por conta da etnometodologia, que é o método que eu uso em minhas pesquisas, certo? Então, com relação aos tipos de pesquisa, você tem o estudo de caso, por exemplo, a etnografia, a etnometodologia, pesquisação, pesquisa participante, você tem análise de contexto, análise de discurso, análise de conteúdo, fenomenologia, né, pesquisa participante, certo? Então, você tem vários tipos de pesquisa, e eu vou destacar a etnometodologia, que eu tenho uma leitura mais aprofundada, e análise do discurso, né, mais análise do discurso crítica, né, existem vários tipos de análise do discurso, eu particularmente gosto muito da análise do discurso crítica, né, que ela foge um pouco da análise linguística e traz para uma análise mais social, da fala, da língua, né, da fala, do texto, enfim, nós vamos discutir com mais profundidade na próxima aula a etnometodologia e análise do discurso, certo? Então, por hoje é só, nossa turma do Classroom segue as orientações para a nossa atividade, que é um fichamento sobre um artigo interessante, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês, até nosso próximo encontro, até nossa próxima aula, um abraço a todos.